E até 15 de dezembro deve ser anunciado todo o ministério do governo Dilma, saindo antes, a equipe econômica. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, já foi convidado para ficar e aceitou, Renato. É, então é o primeiro de uma longa lista que está sendo aguardada, Alexandre, com muita ansiedade. É o primeiro da lista do governo Dilma Rousseff. E o que significa exatamente esse convite? É uma longa lista, Renato. Uma lista de, no mínimo, 37 nomes. Agora, o significado é que, diante da turbulência mundial, agora pegando a Irlanda, que tinha uma economia tida como exuberante, mas a guerra cambial que não foi solucionada em Seul, o presidente Lula e a presidente eleita chegaram à conclusão de que seria preciso dar um sinal de garantia de continuidade nas grandes linhas da política econômica brasileira para deixar o mercado e investidores tranquilos. Sinal de que muda a presidente, mas o jeito da administração da economia continua igual. A linha básica é a da estabilidade monetária, que fica a cargo do Banco Central, e o equilíbrio fiscal. Esse, precisando de ajustes. Os gastos correntes estão muito altos, a dívida pública interna mais ainda, com muito juro. Aí, reduzir o déficit nominal e reduzir o tamanho da dívida poderia baixar os juros e estimular a economia. Esse seria o compromisso do novo, mesmo, ministro da Fazenda.